Nem liga, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça, janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do interesse Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do interesse Estúpido até passei, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganha o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha lombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena Incerto de perder no jogo quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do interesse Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Vou docear e sonha Deus quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Desculpe minha lombra Não'm direita Disse que tudo mudou Que o rolê todo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sonho, sem compromisso E amanhã é mais um dia de combo, tudo mudou Ela disse que coração não tem dono e te deixa triste É preciso bem mais que abandono, por quê? Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Oh, no celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Oh, pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só, mas não sem ninguém Disse que o amor já foi melhor Hoje melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa porra que não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Liga pra nada não Que tá bom Topa o som E quem não tá bebendo Bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria logo Nós de roeira É de vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navio do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taças Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo Dez horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém roubar Gosto a brisa esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro game Fih Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De arrasante Na nave Com os grave Tremendo o peito Bagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça Nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar E o nosso plano Que ontem a noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e pisar e sair sem o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante Ali nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu E você De que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um Medecadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leão Então vamos no mirante Ali nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu E você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano de amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu, você, o mar O sol e a lua Não, não, não Chapadinho, chapadinho, chapadinho Sei lá, parceiro Sei lá, parceiro Tá formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vontade de ser lá Vontade de ser lá Vontade de ser lá Extravasar Poupar fudeco Falou das onça, neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós estivesse É sem censura Eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixa isso fluir, irmão Atrapalha não Não vem tampar minha visão, tô de tempo bom Essa loucura flutua, ninguém segura Vendo as minas seminua, brincando de amar sem direção Deixa isso fluir, irmão, atrapalha não Não vem tampar minha visão, tô de tempo bom Não deixa eu quieto, faz-me rir, volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou, mas eu tô chegando aí Vou ligar pra Dani ou leva a Isabela, amor Sempre é convidada, porra, seja onde for Nada de desânimo, ninguém aqui é professor Soltador de pipa no meu mundo voador Bela traz meu mundo, aí colora esse momento aqui Vamos pra sei lá, nesse vento que levou Tô formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Fou pro lugar Extravasar Pô pra fuder Falou da sonsa, neguim Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós estivesse A história é outra E essa noite tô longe do estresse Louca na roupa Subindo morro com samba nos pés O corpo atrai o que a mente censura Tô te campando Namorando essa lua Nesse calor de verão Nosso amor não tem injura Mas swing e diversão Vou descer essa rua Chapada, sei não Horizonte insinua Só meu olhar sem direção Tá formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Fou pro lugar Extravasar Pô pra fuder Falou da sonsa, neguim Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós estivesse Quê? Só viajando, viajando Fih, que que é isso, parceiro? Sei lá, sei lá Bora com nós Bora Seus mina também Lombra de quê? É não, é não Tamo com nós aí, tamo com nós Tamo É Falou, falou Lealdade e prazeres São os nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí De malandrar de novinha, pai Toda quebrada é casinha Mas o perigo é que nos atrai Vamos acordar cedo, porra Prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida Que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina Tesouro De pirata de esquina Sem choro É só ver sem culpina Que a vida faz moda E a rua te ensina Eu tô bem De vilão Perdido num cântico Que o louco romântico fez Tudo bem Liga não A gente quer ter mesa O campo só avisa Tenta, é Malandragem moderna Que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou moda Na quebra o bagulho É brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Um copo de plástico Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra E faz desse momento Simples, fantástico Silêncio pro brinde, porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir agora Caralho, porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida Mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo Na cidade da cor Nesse gueto do caos do calor Realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem, de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem, liga não A gente que eterniza O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou modena quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Sorri mais é a meta O que é dos outros é centavos No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra, hoje nós botou pra esparro Não importa o chassi, cara O som tá no talo Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos firma Da velha chaluna, das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque Que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agresse Quem lembrou Quem nunca ouviu falar daquele chevette Ette Queimava mais que a zonete na avenida do seu trem E o seu trem De vilão Perdido no cântico que o louco romântico fez Tudo bem Liga não A gente que eterniza E o tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Vira ou moderna quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de uma erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões E o outro sou eu O atribulado sou eu Mas também vem da rua Criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz Prova minha conduta, ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz E no declive Se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a vale, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide Se vamos guerrear Ela é eclipse, eu sou quebrada Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa de fogo e cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado, bagulho, é bem avançado Pô, faço do meu distante, minha direção Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava Sabe o que ela vai dizer Danada E se eu pedir pra virar vinte madrugada Sabe o que ela vai dizer Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palma Eu sou da quebrada dos cone Das bermas da ciclone Do lugar que os moleques bagaça com os firestone Sem não, sem danone Aos onze já era homem Aos vinte adesivei meu roupala de cor leone Não conhecia o crime, mas fugia dos homens As vezes o atrapaça assinada por Al Capone Quebrada é linda urbana, mas não existe lobisomem Maluqueiragem é grande, nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem, a quebra da frisone Mas no fone toca pop, mal e toca bone Não contei com a sorte, não respeitei meu nome, pá Mas sonhei com a rama e pá Queimar pneu no shopping, porra Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo, insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite virar dia Chama na gíria Nada, ei, mas sinto falta de Elas em alta, de formas ilimitadas Vem como faca Falei pra você que os moleque é problema, pai Juntar no bolinho, desenrolar na cena, caralho Pra rua de agora, bagulho de cinema, vai Sei que todo esforço gera recompensa, tem Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo, insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo E nem foi combinado pra dar certo Se não gosta só aceita Se não for jogado investe a peita Tá com medo, então o que vê É sempre um prazer, uma honra que eu odeio Dinheiro é mato, é bom Forrest Gump é mato Por mais fatos no som Mais som é foot, é fato Sou da terra da cor Sou maloqueiro nato Posso morrer de amor Mas por amor eu mato Início, meio e uma nova história Não comemora Vai ser assim a partir de agora Não me incomoda Só vai ficar na festa os foda Vai ser assim a partir de agora A vida é um show E às vezes é bom ver Se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol, cuzão Não tem ouvido pra conversa feia E qual a tribo forma sua aldeia Uma louqueiragem corre aqui na veia Da reação em cadeia Faça o melhor que saiba fazer Que eu vou jogar o jogo como tem que ser Como já tenho dito Que o lugar mais bonito Não é pobre Não é rico Não é rico Pode pá Tá esquisito Dois palito Pro conflito Tu desiste Eu insisto A vida é um show E às vezes é bom ver Se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol, cuzão Não vi sobreviver pra morrer sem nenhum sentido Não é porque eu sou da noite do rolê que vou morrer de tiro Tô fudendo por você que tá pagando pra ver meu vacilus E brindando cada passo dado nesse mundo pelegrino Não fala a missão que eu vou por Mais um moleque graduado que foi de Sodoma Gomorra Outro episódio Agora com novos negócios E somando com outros sócios O que passou não tem remorso E vou dando o passo que posso Mas avisa que é tudo nosso Se eu quero os melhores pedaços Então quem vai ficar com os destroços A vida é um show E às vezes é bom ver Se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol, cuzão Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a Lédia Nós é foda demais Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Num dove Nós é foda demais Reprisa, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ele é maluco Eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer E quando vê, nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Num dove, nós é foda demais Reprise, repete Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluco Eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui você vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Bem no silêncio Mas progredi Nós é foda demais Nós é foda demais Nós é foda demais Morrendo a quebra É lá nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me diz no seu nome E o que interessa Nessa vida É né o que tenho E sim o que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido O que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar No seu ouvido O que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo E pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio Violento, treta, tiro Não é difícil fazer você Se sentir bem comigo Te ver feliz preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo E sofre onde os planos são outros Vai se sentir bem mais seguro Aqui nos braços do louco O horizonte Não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão Até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem Tira essa roupa Fica louca Me deixa insano Mancha de batom Esse momento Que vai ser eternizado da gente Eu sou da favela Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra Ela na Z4 do pai Eu nem corri na quebra Ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela Isso tudo tanto faz Não me importa a chuva Como foi e onde Quando tô contigo Tudo que é a nossa volta Não tem valor Me diz no seu nome E o que interessa Nessa vida Não é o que tenho Vi sim o que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido Que você quer ouvir Deixa o maluqueiro Que fala No seu ouvido Que você quer ouvir Es que você quer ouvir Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não põem a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Sou aquele que resiste o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu, vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de Dona Nies Se cria das ruas do Agreste Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo sol Os dribles na vida cruel Já sempre tem o melhor pra mim Só ouve e serve do nada Morro de amores por tudo Passa o momento oportuno Não vivo um conto de fada É só um inquilino no mundo Aqui de passagem de novo O sol na pele é ingresso pra vida Seja bem-vindo O choro alegre é o teu do quadro mais lindo Aí passa você é luz que ofusca o inimigo Por isso digo esse cântico é realmente Teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eles não vão me parar Disse que tudo mudou Que o rolê todo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Exibe esse batom Vem cá, deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sonho Sem compromisso e amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono E te deixa triste, é preciso bem mais que abandono Porque agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Disse que o amor já foi melhor Hoje melhor viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Agora ela tem alma de pipa voada Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Futuro gato Extravasar Poupa fudeque Falou da sonsa neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós tivesse É sem censura Eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixa isso fluir irmão Atrapalha não Não vem tampar minha visão Tô de tempo bom pô Essa loucura flutua Ninguém segura vendo as minas Seminua Brincando de amar sem direção Deixa isso fluir irmão Atrapalha não Não vem tampar minha visão Tô de tempo bom Não deixa eu quieto faz-me rir Volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Dani Ou leva a Isabela amor Sempre é convidada porra seja onde for E nada de desânimo Ninguém aqui é professor Soltador de pipa no meu mundo voador E Bela traz meu mundo aí Colora esse momento aqui Vamos pra sei lá nesse vento que levou Tô formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Foi outro lugar Extravasar Poupa fudeque Falou da sonsa neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós tivesse A história é outra E essa noite tô longe do stress Louca na roupa Subindo morro com samba nos pés O corpo atrai o que a mente censura Tô te campando Namorando essa lua nesse calor de verão Nosso amor não tem injura Mas swing e diversão Vou descer essa rua Chapada sei não Horizonte insinua meu olhar sem direção Tá formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Foi outro lugar Extravasar Poupa fudeque Falou da sonsa neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós tivesse O quê? Só viajando, viajando, fi Que que é isso, parceiro? Sei lá, sei lá Bora com nós Bora Tôs bina também Lombra de quê? É não, é não Tamo com nós aí, tamo com nós Tamo, é Falou, falou, falou Ela é tipo aquela seda que salva Tipo vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de um erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões E o outro sou eu O atribulado sou eu Mas também vem da rua Criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz A provar minha conduta ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra É porque amanhã quero paz E no declive Se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a bala, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide Se vamos guerrear Ela é eclipse, eu sou quebrada Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte E nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa de fogo e cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado o barco e é bem avançado, pô Faço do meu distante minha direção Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava Sabe o que ela vai dizer Da nada E se eu pedir pra virar vinte madrugada Sabe o que ela vai dizer Ela é tipo aquela seda que salva Tipo vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E um sorriso simples que merece palma Se não gosta só aceita Se não for jogar não investe a peita, pô Tá com medo? Então o que veio? É sempre um prazer Uma luz que eu odeio Dinheiro é mato é bom Forrest Gump é mato Por mais fatos no som Mais som é foot é fato Sou da terra da cor Sou maloqueiro nato Posso morrer de amor Mas por amor eu mato Início, meio e uma nova história Não comemora Vai ser assim a partir de agora Não incomoda Só vai ficar na festa os fodas Vai ser assim a partir de agora A vida é um show E as vezes é bom ver Se já começou Esse magazine roubou Essa porra é um jogo irmão Mas jogar com os forte é só Perigo de gokuzão Não tem ouvido pra conversa feia E qual a tribo forma sua aldeia Maloqueiragem corre aqui na veia Da reação em cadeia Faça o melhor que saiba fazer Que eu vou jogar o jogo como tem que ser Como já tenho dito Que o lugar mais bonito não é pobre Não é rico Não é rico Pode pá, tá esquisito Dois palito pro conflito Tu desiste, eu insisto Tu é mito Eu insisto A vida é um show E as vezes é bom ver Se já começou Esse magazine roubou Essa porra é um jogo irmão Mas jogar com os forte é só Perigo de gokuzão Não vi sobreviver pra morrer Sem nenhum sentido Não é porque eu sou da noite do rolê Que vou morrer de tiro Tô fudendo por você que tá pagando Pra ver meu vacilo E brindando cada passo dado Nesse mundo pelegrino Então fala missão que eu vou por Mais um moleque graduado que foi de Sodoma Gomorra Outro episódio Agora com novos negócios E somando com outros sócios O que passou não tem remorso E vou dando o passo que posso Mas avisa que é tudo nosso Se eu quero os melhores pedaços Então quem vai ficar com os destroços A vida é um show E as vezes é bom ver Se já começou Esse magazine roubou Essa porra é um jogo irmão Mas jogar com os forte é só Perigo de gokuzão 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 Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 Dubai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando eu tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me diz no seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que tenho, o que sim, o que sou Deixa o maloqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maloqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso, olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio, violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz, preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo e sofre onde os planos são outros Faz se sentir bem mais seguro aqui nos braços do louco O horizonte não é o limite, a vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit, momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem, tira essa roupa Fica louca, me deixa insano Mancha de batom esse momento que vai ser eternizado da gente Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 do Pai Eu nem corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me diz no seu nome e o que interessa nessa vida Não é o que tenho, vi sim o que sou Deixe o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Nem liga, se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Meu lombra Vou docear e sonha Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É um sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca a loucura, é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do interesse Desculpe minha lombra Vou docear e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do interesse Estúpido até passei Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo E depois um V12 amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Cigana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Minha lombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Incerto de perder no jogo Quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Foda se há insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra Foda se há insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Lealdade e prazeres São os nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí De malandrar de novinha, pai Toda quebrada é casinha Mas o perigo é que nos atrai Vamos acordar cedo, porra Prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida Que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina Tesouro de pirata de esquina Sem choro É só ver sem culpina Que a vida faz moda e a rua te ensina Eu tô bem de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem Liga não A gente quer ter mesa O campo só avisa Tenta é Malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Um copo de plástico Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico Silêncio pro brinde porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir agora carai porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pilu na cidade da cor Nesse gueto do caos do calor Realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem Liga não A gente que eterniza O tempo só avisa Tem caer Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Sorri mais é a meta O que é dos outros é centavos No calor do momento apenas aprecio Enquanto eu sou falho Lembrei do pé na terra hoje Nós botou pra esparro Não importa o chassi O som tá no talo Já joguei no time sem camisa Agora tô na firma dos firma Da velha chaluna das mina Que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque Que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agréstico Quem lembrou Quem nunca ouviu falar daquele chevette Red queimava mais que a zonete Na avenida do seu trem De vilão Perdido no cântico Que o louco romântico fez Tudo bem Liga não A gente que eterniza E o tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Vira ou moderna quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não ponham a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resiste o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude despreza promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de dona Niesse Cria das ruas Vagrest Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo sol Os dribles na vida cruel Já sempre tem o melhor pra mim Só ouve e segue do nada Morro de amores por tudo Basta um momento oportuno Não vivo um conto de fada É só um inquilino no mundo Aqui de passagem de novo O sol na pele é ingresso pra vida Bem vindo O choro alegre é o teu do quadro mais lindo A imparsa você é a luz que ofusca o inimigo Por isso digo esse cântico realmente é teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eles não vão me parar Eu sou da quebrada dos cone Das bermas da ciclone Do lugar que os moleques bagaça com os firestone Sem não sem danone Aos onze já era homem Aos vinte adesivei meu roupala de cor leone Não conhecia o crime Mas fugia dos homens As vezes isso atrapaça assinada por o capone Quebrada é linda urbana Mas não existe lobisomem Maluqueira já é grande Nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem A quebra da frisone Mas no fone toca bob Mala e toca bone Não contei com a sorte não Respeitei meu nome Pá Mas sonhei com a rame Pá Queimar pneu no shopping Quebrada Tá grave Nós tá tipo como Insano Nesse mundo insano Vivendo Arriscando E ganhando E nem foi combinado Pra dar certo E nem foi combinado Pra dar certo E nem foi combinado Pra dar certo E nem foi combinado Deu bom Nossa, que nostalgia De novo essa resenha Fez a noite virar dia Chama na gíria Chama na gíria Sou gangueira Agir pelas ruas de Brasília Lembrei das pipa Do serão na linha É lembrar tempo bom Som das antigas Baralho ou dominó Junta a família Problemas e gopro Essa é a vida Bem complicado Cheio de nada aqui Com tantas vagas Abertas pra uma ressaca aqui Não quero nada Mas sinto falta de Relas em alta De formas ilimitadas Bem como facas Falei pra você Que os moleque é problema Vai Juntar no bolinho Desenrolar na cena Caralho Pra rua de agora Bagulho de cinema Vai Sei que todo esforço Gera recompensa Tem Tá grave Nós tá tipo como Insano Nesse mundo insano Vivendo Arriscando E ganhando E nem foi combinado Pra dar certo Foi combinado Pra dar certo Foi combinado Pra dar certo De bom Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante Nesse instante Tá mais sólido Que água Nós pode até brigar Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela A parceria é daquela Se não mata a Lédia Nós é foda demais Nós curte Sepira Se envolve Nós vira Num dobe Nós é foda demais Reprisa Repete Nós pode Nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar No início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer E quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que né Mas demorou Baby me leva Vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte Nós curte Ser pia Se envolve Nós filha Não dorme Nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus Ai que sorte Nós é foda demais E se nós Juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Bem no silêncio Mas progredi Nós é foda demais Nós é foda demais E o nosso plano Que ontem a noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você Depois de conhecer eu e adorar E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente forte pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro leão Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Entendo se loucura Seu jeito insano de amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu, você, o mar O sol e a lua Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar Nessa porra que não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Liga pra nada não Que tá bom Tapa o som E quem não tá bebendo Bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria Logo nós de rueira Red vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navi do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou E meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Passa Não deixe ninguém roubar as fabris Esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro game Fih De tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De arrasante Na nave Com os grave tremendo o peito Bagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vi faz bagaça Nessa porra E nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh 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 Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Tchau 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 Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar nessa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Oh, hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e seu lousadia Ligar pra nada não Que tá bom, topa o som E quem não tá bebendo Bota fogo no Dubon E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei que o som virou E quem diria logo Nós deroeira, ré de vulcão Teu cheiro de prosperidade Andando de navio do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça Nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver Esses caras pretas queimar Esses caras pretas queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo Dez horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém roubar As fabrisas Esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gama Enfim Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De rasante Na nave Com os graves Tremendo o peito Bagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança O que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça Nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Se meus fracassos não ensinassem tanto Se minhas lágrimas não ponham a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Sou aquele que resiste o processo Vai ter direito à vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa Se o mais certo é que um dia tudo passar Eu já consigo enxergar O que é meu, vou buscar Eles não vão me parar Logo eu Filho de Dona Niesse Cria das ruas, da Grest Deus que me dera isso aqui Agradecer pelo sol Os dribles na vida cruel Já sempre tem o melhor pra mim Só o observo do nada Morro de amores por tudo Basta um momento oportuno Não vivo um conto de fada É só um inquilino no mundo Aqui de passagem de novo O sol na pele é ingresso pra vida Bem-vindo O choro alegre é o teu Do quadro mais lindo A imparsa, você é a luz que ofusca o inimigo Por isso digo, esse cântico realmente é teu hino O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa Se o mais certo é que um dia tudo passa Ele é o que vem de graça Ele é o que vem de graça A CIDADE NO BRASIL